Eu quero chamar a sua atenção para um evento que vai acontecer nesse fim de semana aqui em São Paulo. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. São Paulo celebra esta data promovendo a primeira virada inclusiva da cidade. A ideia é oferecer atrações culturais e lazer a quem mora em São Paulo, quem mora aqui na região e tem necessidades especiais. A repórter Rosana Cardin está no Memorial da América Latina e nos traz mais detalhes sobre este evento. Qual é a programação desta primeira virada inclusiva paulistana? Rosana, bom dia. Bom dia, Celso. A virada inclusiva é um projeto das secretarias municipal e estadual da pessoa com deficiência, mobilidade reduzida e dos direitos da pessoa com deficiência. O objetivo é comemorar o que já foi conquistado até agora. Afinal de contas, são 320 mil pessoas empregadas em todo o Brasil. Só para lembrar, só na cidade de São Paulo, são 5 mil ônibus adaptados, além das calçadas, com piso tátil, rampas, até as vagas dos estacionamentos. Tudo isso é uma comemoração das conquistas dos deficientes. Mas é bom lembrar que há muito para se fazer, Celso. Então o evento é para chamar a atenção das pessoas. Afinal, são 26 milhões de deficientes em todo o Brasil e infelizmente ainda há muito preconceito e exclusão. Eu vou conversar agora com o Daniel Ferreira, ele que é pintor da Associação dos Pintores com a Boca e com os Pés. Há muito preconceito ainda? Sim, bom dia a todos aí do estúdio. Há sim, muito preconceito. O pessoal fala mais em pleno século XXI, sim, em pleno século XXI. Porque o preconceito começa dentro de casa. A família não aceita ter um filho deficiente. Sempre espera por um filho perfeito, saudável. Nunca aceita um cadeirante. Nunca aceita um tetraplético. Então foi um choque uma família receber um filho sem os braços. Mas existe sim preconceito. Olha aqui, a banda do D.E., a banda Carreira, que também tem o do D.E., qual a importância desse evento para vocês? Eu costumo dizer que onde o preconceito impere é onde existe a falta de informação. Eu acho que um evento desse porte é muito importante para levar informação para as pessoas. Obrigada. Celso, são três dias de eventos e as pessoas podem conferir no site da Prefeitura de São Paulo.